E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo maravilhoso aqui diretamente da feirinha da madrugada Família, graças a Deus voltou tudo ao normal novamente, né? E vamos gravar lindo conteúdo pra vocês Mas antes de começar o vídeo de hoje convido a você a se inscrever no canal ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E siga a gente aqui no Instagram que é casal do braço com dois S Agora sim! Bora para o vídeo de hoje E começando com essa banquinha aqui na Rua Tears com esse conjunto perfeito Com essa marquinha que vocês gostam, né? Quanto que tá, amor? Esse primeiro conjunto está saindo R$ 65,00 tamanho PMG Qual que é o tecido dele? Moletom Ah, é no tecido moletom O segundo também está saindo R$ 60,00 O moletom também É o mesmo tamanho? É, PMG Tamanho PMG E aquela de lá, o capuz vermelho lá Mesmo valor e mesmo tamanho E a banquinha dela tem bastante unidade pra vocês estar escolhendo São várias cores Com várias estampas Eu vou passar pra vocês o cartão de contato Que são dois contatos E também vai ter Instagram Fica aqui na Rua Tears Em frente ao número 344 Eu vou pegar a tela aberta aqui pra vocês Tela aberta pra vocês Essas peças estão top, família Fala que vieram pelo casal do Brás E fecha um ótimo negócio Ela entrega pra vocês no ônibus A partir de 5 peças Tá bom? E a Rua Tears está bombando, família Lotada, lotada, tá? Pode vir para o Brás Porque está funcionando normalmente Vocês vão fazer bastante compra E matar sua saudade Graças a Deus E sem mais delonga Bora para a próxima banca E continuando aqui na Rua Tears Pra vocês que pedem bória Encontrei esse daqui pra vocês, família Tá saindo quanto seu bória, amigão? 10 reais o manga curta 10 reais o manga curta 15 o manga longa, tá? E eu tenho outros modelos Eu tenho o babado cigana no manga longa Aqui atrás é seu também, né? Tem essas outras cores pra vocês Manga longa ali no canelado 10 reais? Isso São 11 cores 11 cores? Você tem cartão de contato Pra o pessoal entrar? Você mandar as cores pra eles? Foto? Tem Instagram também? Tem Instagram também Qual que é o seu cartão? Só que o meu cartão O WhatsApp qual que é? Vou passar É o DDD 11 11 9 97 803 47 77 Como que é o seu nome? Rafael Falar com o Rafael, tá? O Instagram é arroba Paulo Modas 2021 Então é isso daí, família Vocês escutarem E vai lá no Instagram dele Pra estar conferindo, tá? Entrega pelo ônibus, né? A partir de quantas peças? A partir de uma aqui A partir de uma peça Entregando pra vocês? A entrega a partir de 10 Ah, sim Entrega em estacionamento Ah, no ônibus A partir de 10 peças, então? Então, família Então é isso daí, ó E sem mais delongas Bora para a próxima banca E continuando aqui Na Rua Tears Encontrei esse conjunto aqui, ó Ó, aqui a blusa Tem aquele babadinho lá, família Vou pegar pra vocês Que eu vou dar um som aqui, ó Tem esse babadinho Perfeito, ó Com zíper, tá? Está saindo quanto o conjunto? 60 reais Vai ter tamanho dele? Tamanho MG? Tamanho MG Tamanho MG É no moletom, né? É, é moletinho Moletinho Esse daqui é o mesmo valor? Olha o quanto a blusa R$33 60 reais também no moletinho, tá? Aquele dela é com capuz Esse daqui é seu também, a chamise? Sim, sim Está saindo quanto? R$45 R$45 a chamise Vai ter tamanho dela? MG Tamanho MG Tem mais cores? Tem Que cores você vai ter tanto? Tem vinho Sem preto Ah, vinho preto tem também? Tem O que mais? Rosé É, e Rosé também É só chamar ele no Instagram Aqui, ó No Instagram tem foto lá da chamise? Ó, esse aqui é o Instagram E o contato do WhatsApp Ele fica aqui na Rua Tears Números 173 Você faz entrega ônibus e correio? Entrega sim A partir de quantas peças? Sete A partir de sete peças Ele está entregando pra vocês No ônibus e correio Então é isso daí, família Sem mais delongas Bora para a próxima banca Família E todos os vídeos aqui Que nós gravamos na feira de rua Pra vocês aqui, ó Banquinha de rua Nós aconselho a vocês Virem pessoalmente, tá? Se você quiser fazer um teste Com todas as pessoas Que divulgamos aqui, família Faz Mas com pouca quantidade, tá? Nós não estamos falando Que eles não são de confiança Mas vai comprando aos poucos Pra você estar pegando Aquela confiança, tá bom? Ó Ou pede para o seu ônibus de excursão Estar pegando pra vocês, tá? Ou vem pessoalmente E a Rua Tears Está bombando Bombando mesmo Bastante movimento Ó Todos com máscara, tá? Eu também estou com a minha E vou procurar uma banca top pra vocês Pra estar finalizando esse vídeo Com chave de ouro E encontrei esses conjuntos E pra vocês que estão pedindo Conjunto aqui, ó De inverno Encontrei essa banca pra vocês É no Plus, né? É Bastante pessoas estão pedindo no Plus Do G1 G2 G3 E G3 Está saindo quantos conjuntos? Atacado 65 Atacado 65 E varejo? 70 70 reais São todas essas cores pra vocês Está escolhendo, ó E a banquinha dele Está entregando pra vocês No ônibus Correio E transportadora Ele fica aqui na Rua Tears Número 224 Ah, e tem com zíper E sem zíper, tá? Com capuz você não vai ter, né? Com capuz você vai ter também? Com capuz você vai ter também? Ah, esses daqui são todos com capuz, ó Esse capuz, capuz E aqueles dois ali é sem capuz, tá? Então chama ele no WhatsApp E fecha o ótimo negócio Em frente aqui com a Canidé, ó A esquina com a Canidé Com a esquina da Shopping Voucher, tá? Não tem erro, família Ó, número 263 Entre em contato com ele Fala que vieram pelo casal Do Brás E fecha um ótimo negócio E sem mais delonga Bora para a próxima banca Ó, encontrei mais uma banquinha pra vocês Pra estar finalizando esse vídeo Mas ando em finalizar, família E pra finalizar mais esse vídeo pra vocês Eu encontrei essa banquinha, tá? Mas ando em gravar ela Peço pra vocês comentar aqui abaixo O que vocês querem ver no próximo conteúdo E compartilhe esse vídeo Para amigos, familiares E deixa o like Para o YouTube entender Que vocês estão gostando Dos nossos vídeos E já vou passar O cartão de contato Dessa banca Vai ter dois números Do WhatsApp, tá? Fica aqui na Rua Tears Número 263 Calçado do Shopping Canidé O que ele vai ter aqui, amorzinho? As blusinhas tricô Que preço tá saindo As tricôzinhas? R$30 Quanto? R$30,00 aquele modelinho R$30,00 o primeiro modelo R$25,00 E R$25,00 esse outro Vai ter tamanho? É tamanho único É tamanho único E o regatinha? R$15,00 R$15,00 Esse daqui é o mesmo modelo que tá lá, né? São essas cores aqui também Para você estar escolhendo Esse é R$30,00 E esse é quanto mesmo? R$25,00 Aqui no canal Você faz entrega pelo ônibus, né? A partir de quantas pés? A partir de 10 pés A partir de 10 pés Entrega pra vocês no ônibus O cartãozinho pra vocês Entrarem em contato Então é isso daí, família Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E siga a gente aqui no Instagram Que é casaldobras com dois S Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com dois